Música Hoje é um dia de grande felicidade, dia de nossa Teresina. E não poderíamos comemorar de forma diferente. Demos início às nossas revisões para o Enem. É satisfatório poder contar com todos eles numa época dessa, que era um dia de descanso. Mas estão todos aqui na luta, na batalha, na aprovação. É objetivo, estamos juntos.